Hoje venho-te aqui falar sobre um dos temas mais badalados no mundo dos videojogos, no início deste 2024. PAL WORLD! Uma das perguntas que mais surgem durante as minhas livestreams. Ricsão, o que é que estás a achar de PAL WORLD? Ricsão, o que é esse PAL WORLD? PAL WORLD? Que jogo é este? Este é nada mais nada menos do que o jogo mais falado deste início de 2024. Muitas vezes apelidado como o jogo de Pokémons com armas. Sim, o jogo tem muitas semelhanças com Pokémon. O jogo foi lançado no passado dia 18 de Janeiro. em Early Access e os números são simplesmente astronómicos para um jogo que ninguém estava... Aliás, acho que até os próprios produtores não estavam à espera deste sucesso. Em apenas 5, sim, 5 dias, vendeu mais de 7 milhões de cópias. E é neste preciso momento o segundo jogo com o maior pico de jogadores em simultâneo na Steam. Imagina, neste momento conta com mais de 1 milhão e meio de jogadores em simultâneo a jogar na Steam. Isto logicamente que acaba por trazer também a parte má dos jogos online, criando um tráfego imenso nos servidores e dificultando a vida a muitos dos jogadores que querem aceder aos servidores para jogar o jogo. Apenas o velhinho PUBG, Battlegrounds, continua imbatível no primeiro lugar, somando mais de 3 milhões de jogadores em simultâneo a jogar no seu auge. É muito, não é? É muito jogador. Bom, o que torna este jogo mais impressionante é que se trata de um jogo em Early Access, lançado unicamente para plataformas como o teu PC ou a tua Xbox. Os assinantes da Game Pass vão ter acesso ao jogo gratuitamente. O estúdio por trás desta produção, o estúdio Pocket Pair, responsável e produtora do próprio jogo, diz que irá levar a cerca de um ano para lançar a versão final. Sim, porque na minha opinião o jogo é muito bom, é extremamente interessante, mas falta-lhe ainda muita coisa. Estamos a falar, logicamente, de um Early Access. Tempo esse que acredito que por parte da Nintendo e da Pokémon Company irá demorar muito menos a bater-lhe à porta com processos de direitos autorais. Será que vai acontecer? Todo mundo fala do mesmo. Aliás, poucos dias depois do jogo sair, um criador de mods vem publicitar a intenção de lançar um mod que fazia com que pudesses transformar todos os teus PAL, que são as criaturas do mundo de PAL World, em conhecidas criaturas da franquia Pokémon que todos nós adoramos. É, logicamente, que recebeu em casa os senhores da gravata preta. Pisto, parou. Onde é que tu vais? Calma. Para mexeres nessa marca, precisas de direitos. Mas, logicamente, que ninguém inventou esta caça aos monstrinhos. Uns acabam por copiar os outros, mesmo que não o queiram fazer. Eu próprio, se for criar um joguinho qualquer de criaturas no telemóvel em que as vais capturar, qual é o jogo que te vem logo à cabeça? Pokémon Go. E a minha pergunta é, será que mais ninguém poderá criar um jogo numa plataforma móvel onde andas pelo mundo a capturar criaturas, mesmo que elas não se chamem Pokémon? Sem ser uma cópia? Fica aqui a pergunta. A própria Game Freak, conhecida por criar jogos para Pokémon, já foi acusada, no passado, de plágio, de copiar e de roubar, por exemplo, ideias de monstros de jogos como Dragon Quest. Por isso, a roda dificilmente se consegue reinventar. Vem agora a principal pergunta. Rickção, estás aí farto de falar, mas de que raio se trata Pal World? Nós queremos saber o que é Pal World. Por isso é. Vamos a isso. Uma das formas mais fáceis de te explicar o que é Pal World é olhares para um jogo de sobrevivência, onde mistura géneros como o tão conhecido Ark, onde capturas dinossauros, e, por exemplo, um Valheim, um jogo de sobrevivência e de construção. Onde, neste caso, tens um sistema de captura de criaturas e do colecionismo das mesmas. O que leva a querer que estamos aqui a falar de uma cópia do Pokémon. Mais uma vez te digo, não se consegue fazer nada semelhante que não seja acusado de cópia. Inicialmente, o jogador tem de editar e escolher a sua própria personagem. Vais escolher, logicamente, os atributos físicos que em nada influenciam a tua jogabilidade. E depois, vais nascer numa ilha onde vais ter que sobreviver. Recolhendo recursos e recolhendo monstrinhos que te vão ajudar a progredir nesta tua nova aventura no mundo de Pal World. Existe uma polémica. A polémica é essa que se diz que a versão de Steam está mais completa que a versão do Game Pass para a tua Xbox. E não está errado. Parece-me que não está errado. O próprio estúdio afirma que isso acontece pelo facto de estar à espera de uma série de autorizações e de certificações por parte da própria Microsoft. Recção, como assim? Porquê que a minha versão do jogo na Xbox não está tão completa? Começando logo pelo simples facto de não poderes criar um servidor. De não te poderes juntar a um servidor. Podes sim jogar o teu próprio Pal World usando o teu mundo como servidor e convidando 3 amigos para se juntarem a ti. No PC, eu consigo fazer host de um qualquer servidor até 32, 50 slots e convidar mamão cheio de amigos para se juntarem àquele mundo online. A grande vantagem e desvantagem é quando tu crias o teu próprio mundo no teu PC e os teus 3 amigos se juntam eles só vão conseguir jogar se tu tiveres o teu mundo online se tiveres a tua console online ou o teu PC online. Quando optas por comprar um servidor podes te deitar quando chega a tua hora e os teus amigos podem continuar noite dentro no servidor. Outra das incompatibilidades importantes é que não existe realmente um cross-platform. um jogador de Steam não se consegue juntar a um jogador que tem o seu jogo no Game Pass da Microsoft. Neste caso, devido à incompatibilidade de versões. O estúdio afirma que pretende corrigir isto numa versão futura do próprio jogo e como te falei, outra das condicionantes é que na Steam consegues ter servidores até 32 jogadores e consegues logicamente criar guildas ou clanes até 20 amigos. Mas lembra-te sempre vou ter mais amigos vou ter mais recursos mas tens mais amigos para consumir esses mesmos recursos. Vais acabar por te chatear quem é que gastou a pedra toda cometida dentro do baú que levei horas a apanhar? Calma vais ter palos que te ajudam a apanhar pedra a apanhar madeira e a apanhar todos os recursos que tu precisas. No Game Pass, como te falei está limitado à criação de servidores de apenas 4 pessoas e logicamente para jogares em servidor dedicado o que é que acontece? Arrancas o teu mundo e depois através de código convidas 3 amigos para se juntarem ao teu mundo. Desligaste a consola os teus amigos deixaram de ter acesso diferente de como funciona um servidor online. Começamos o jogo lançados numa ilha inóspita com imensas criaturas à tua volta. Criaturas essas completamente confortáveis no seu habitat que não é o teu caso. Vais começar pelo básico a recolher rochas alguns galhos a fazer as primeiras fogueiras tens um tutorial de cerca de 20 passos inicial que eu também lancei no meu canal a mostrar-te esse tutorial e derrotares o teu primeiro boss. Vais criar as tão conhecidas ferramentas dos jogos de sobrevivência como o machado para a madeira a picareta para a pedra ou para o metal que te vão facilitar na recolha das matérias-primas iniciais para arrancares o teu jogo. A primeira arma é uma espécie de um pau um taco que te permite enfraquecer as criaturas para que depois lhes possas atirar uma esfera pau a fim de as capturares. Aqui está a grande semelhança com o Pokémon. No Pokémon lanças-lhes uma Pokébola aqui lhe lanças uma esfera pau acho que é a esfera pau que se chama, né? Eu chamo-lhe de Pokébola. Mais tarde vais conseguir evoluir para katanas para pistolas para caçadeiras para metralhadores mas sim vais conseguir equipar os teus próprios pau com armas de fogo para te ajudarem a derrotar determinados bosses, por exemplo. Bom, sendo um jogo pura e duro de sobrevivência tens de cuidar das questões mais básicas da tua personagem como por exemplo a fome da tua vida o próprio frio o calor vais poder cravetar roupas que te permitem ir para climas mais inóspitos mais quentos mais frios apanhar bagas cogumelos vais poder cozinhar vários pratos dependendo do prato uns conferem mais vida outros menos vais poder cravetar fogueiras que permitam que te aqueçam em locais mais frios estes logicamente são os elementos mais básicos do que te falei à medida que vais evoluindo vais tendo outras tecnologias que te vão facilitando mais a vida ferramentas elementos de construção para expandires a tua base mesas de fabricação de armas de reparação de utensílios de fabricação de fatos a própria mesa para criares as tuas esferas pau inicialmente é muito básica vais ter uma coisa mais automatizada mais para a frente à medida que vais aumentando o nível da tua esfera pau quem jogou Rust Valheim e Hark vai encontrar aqui muitas semelhanças de um jogo pur e duro de sobrevivência algo que os fãs já pediam há muito tempo à empresa Pokémon tragam-nos um Pokémon em mundo aberto um jogo de sobrevivência tudo o que vemos hoje em dia em pau não gostarias já de ter visto num jogo Pokémon por exemplo no meio disto tudo existe aquele bichinho do elemento de colecionismo tens cerca de 110 acho eu se não estou em erro 110 120 são mais de 100 pau que tu consegues colecionar como se fosse uma Paupedia ou uma Poképedia ou um Pokédex todos os pautos têm características diferentes sexo diferente a diferença do sexo permite com que faças Bride o que é Bride riquezão é a possibilidade de acasalares dois pau de espécies diferentes para resultar num outro que tu não tenhas uma das principais dicas que eu te dou inicialmente relativamente à tua evolução é capturar Spau nas ilhas iniciais que são as ilhas mais básicas captura os 10 primeiros Spau de cada espécie vais ganhar muita experiência e vais evoluir rapidamente o sistema de captura como te falei é muito parecido com o sistema atual que todos conhecemos de um Pokémon terás que enfrentar os monstros ou com as tuas ferramentas ou as tuas armas ou utilizando a tua lista de paus que levas para a guerra enfranquecendo-lhe assim a vida para depois que lhe possas lançar uma esfera pau a fim de o capturares depois logicamente vai depender do nível do pau que pretendes capturar vais ter que tornar as tuas esferas cada vez mais eficazes depois o sucesso dessa captura vai depender muito do nível da criatura que tu estás a apanhar logicamente com uma criatura de nível elevado se lançares as esferas pau inicialmente que são as azuis vais ter uma porcentagem muito menor de captura à medida que o nível das criaturas vão subindo mesmo estando no seu limite de vida e praticamente com a possibilidade de serem capturadas se lançares a esfera mais fraca a criatura acaba por rejeitar essa esfera e não a vais conseguir capturar as criaturas de pau os pau têm muita utilidade mas não é só uma utilidade em termos de combate sim porque tu vais fazer o teu deck de combate que te vai acompanhar cada vez que entras num boss vais poder levar 5 pau que te permitem combater esse boss os pau servem também como montada tanto terrestre como voadora para deslocares pelo mapa de uma forma mais rápida podes utilizar esses mesmos pau e ordená-los numa variedíssima lista de ataques dependendo de habilidade do pau que estás a montar vão ter atributos especiais com armas consegues-lhe pôr celas de montada e outros pau que não te permite montá-los consegues-lhe colocar celas com armas de fogo mas todos eles te ajudam nas tarefas básicas da tua casa ou da tua base desde cuidar de plantações a manutenção a formar pedra formar madeira formar ouro formar carvão formar enxofre logicamente que o espalo inicial que capturaste tem habilidades muito mais fracas assim que capturas um pau consegues ter a percepção de que tipo de habilidade esse pau se destaca porém os pau têm também as suas necessidades precisam de descansar precisam de dormir precisam de se alimentar precisam até de cuidados médicos ficando por vezes com depressão com fraturas com indigestões e de que formas é que melhoras isso? à medida que vais evoluindo a tua base vais podendo criar pequenos oásis onde eles se banham vais poder criar camas mais confortáveis zonas de diversão no fim tudo isto é muito belo mas a tua base pode ser invadida por criaturas convém teres sempre os teus pau trabalhadores em alerta para que quando a base for invadida eles te protejam a base e te ajudem a lutar contra os invasores no meio disto tudo um dos melhores aspectos do jogo é sem dúvidas jogares com amigos eu tenho estado todas as noites em live arranco o live quando dou por mim passaram 6 horas eu não me dei pelas 6 horas a passarem tenho estado praticamente todas as noites na companhia do Seals inicialmente como tu disse criei o meu próprio servidor onde estive a jogar com o Nicky com o Master e com o Seals os servidores devido ao volume gigante dos jogadores online começaram a ter problemas e acabei por me juntar ao jogo do Seals quando eu te digo acabei por me juntar ao jogo do Seals o que é que tu queres dizer com isso? vem aquilo que eu te expliquei lá atrás o Seals arranca o seu jogo em single player envia-me um convite e eu consigo entrar no mundo dele tenho a minha personagem a um determinado nível com um determinado tipo de palos no mundo do Seals no meu servidor próprio tenho uma outra personagem minha se arrancar o meu jogo em single vou arrancar do zero e vou ter que o evoluir e assim funciona o mundo do palo com os teus amigos logicamente que uma das grandes vantagens é o confronto com os bosses é deliciosa forma como tu e os teus amigos se juntam num combate contra determinado tipo de boss em que tu vais tentar perceber se o boss tem habilidades fortes em eletricidade em água isto faz com que tanto tu como os teus amigos consigam planear que tipo de deck vão levar para combater determinado boss depois do final vem a guerra do costume que é toda a gente enfraquece o boss até a sua vida estar praticamente no mínimo a partir desse momento toda a gente recolhe os seus palos de ataque para não dar mais nenhum dano ao boss não vamos acabar por matar o boss e depois é toda a gente a atirar a sua esfera para ver que é o primeiro a capturar naquele boss sim tu consegues capturar todas ou praticamente todas as criaturas que estão no mundo de paulo os bosses conseguem ser capturados estes são apenas alguns dos elementos que tornam o jogo divertido quem vai realmente criar essa diversão és tu e o teu grupo de amigos mas se quiser jogar sozinho paulo paulo world podes fazê-lo seguramente vais ter muito com o que te interter entre as polémicas atuais de uma semelhança tão grande ao tão conhecido pokémon assim como ameaças da própria peta pela crueldade que se consegue fazer aos animais presentes neste título eu não te falei nisso nem te quero falar nisso mas sim é possível fazer mal aos animais o estúdio no meio disto tudo continua empenhado e a tentar introduzir um novo modo do jogo e já traçou até um early access road map seja para continuar a corrigir bugs são muitos os bugs presentes no jogo seja a minimizar o tempo de carregamento e loadings dos mundos a melhorar a inteligência artificial dos paulo vais andar ao tio ao tio para meter de forma eficaz a tua base a funcionar com paulos trabalhadores bem como outro tipo de correções no futuro e mesmo antes de atingirmos a versão final a pocket pair promete introduzir um tão esperado pvp eu sou daqueles que não tem ansiedade nenhuma por um pvp o pvp muitas das vezes estraga os jogos de sobrevivência mas pronto quem sabe tenho curiosidade vou experimentar mais raids a bosses conteúdos de endgame arenas para os paulo crossplay entre steam e xbox melhorias nos servidores a possibilidade e integração da transferência e migrações entre servidores das tuas personagens e obviamente as estão prometidas novas ilhas paus bosses novas tecnologias e ainda acima de tudo melhorias no sistema de construção o sistema de construção está presente no jogo faz assim tanta diferença confesso-te até hoje construímos um 4x4 e colocámos lá duas camas dentro porque toda a ação acontece fora de uma estrutura à volta do que eu lhe chamo de mesa pau palpíria que te lança uma circunferência enorme e que te delimita a tua base eu lá vou espalhando mesas para a esquerda mesas para a direita baús para guardar as coisas os paus a trabalharem lá em cima no trigo os paus a apanharem pedra aqui embaixo os paus a farmarem madeira do outro lado Zés a ideia é seres feliz e criares a base mais bonita que tu queres não precisas bom amiguinhos tudo isto é o grande mundo de palworld algo que nenhum de nós estava à espera nem o próprio estúdio estava à espera tu estavas à espera deste sucesso todo diz-me nos comentários o que é que eu não te falei sobre palworld diz-nos nos comentários e é muito importante a tua opinião se este jogo vai ou não ter um futuro eu confesso-te falta algo mais que me vá fazer prender daqui a um mês mas se tens um jogo que te vai aguentar a jogar todas as noites um mês é um jogo bom na tua opinião rico mais uma vez obrigado a todos pela vossa presença um grande obrigado ao grande Rui Parreira por este texto magnífico espero que tenham gostado e acima de tudo espero pela tua contribuição aí embaixo dos comentários um abraço fiquem bem até ao próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto